Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrido, fazer amigos Celebrando a Deus que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Amigos mais chegados e irmãos Só é feliz quem tem amigos Amigos mais chegados e irmãos Aproveitar esse momento lindo Tentar sorrir, fazer amigos Amigos mais chegados e irmãos 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 Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer Me dê em comunhão, amigos mais cercados que irmãos Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer Me dê em comunhão, amigos mais cercados que irmãos Amigos mais cercados que irmãos Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrido, fazer amigos Celebrando a Deus que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer Me dê em comunhão, amigos mais cercados que irmãos Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer Me dê em comunhão, amigos mais cercados que irmãos Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, pra mim foi um prazer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento, pra mim foi um prazer Cantar sorrir, fazer amigos Cantar sorrir, fazer amigos Celebrando a Deus que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer Me dê em comunhão, amigos mais cercados que irmãos Tchau, Tchau, Tchau